Quando Deus convocou o nosso mestre Moshe para redimir o povo de Israel do Egito, no diálogo que Deus tinha com Moshe, Moshe se virou para Deus e perguntou o seguinte, se eu vou chegar para o povo e dizer, eu venho redimindo-nos em nome de Deus? Beamro li Mashmó, e vão perguntar qual é o seu nome? Maomar Alecham, o que eu vou responder? Moshe Rabbeinu quis saber com que nome ele deve apresentar o Deus para o povo de Israel. Qual era a necessidade de Moshe ter aqui um nome? Quando Deus ouviu essa pergunta, ele respondeu para Moshe Rabbeinu, eu não tenho um nome específico, eu sou chamado de acordo com a ocasião e de acordo com meus atos. O nome de Deus, a exemplo de um ser humano, não é necessário para a própria pessoa. O nome de uma pessoa não está ligado com a sua essência ou com o seu ego, porque a pessoa para viver, se ele vivesse sozinho no mundo, não necessitaria de um nome. O nome é só necessário para que outras pessoas possam chamá-los, para que outras pessoas possam diferenciá-los dos demais homens, dos demais seres que existem na Terra. Para isso foi dado, para cada ser um nome e para cada pessoa um nome particular, no qual um nome próprio, no qual ele é diferenciado, distinguindo de outras pessoas. Deus, antes de criar o mundo, não necessitava de um nome, porque não havia necessidade de realmente se apresentar para ninguém. No entanto, após a criação do mundo, Deus necessita dos nomes, que esses nomes, na verdade, simbolizam atributos divinos através dos quais ele age. No momento que Deus criou o mundo, ele precisou usar o nome divino de Eloquim, Bereshit Bara Eloquim, no início Eloquim criou o céu e a terra. Por quê? Porque esse nome simboliza a capacidade divina de se diminuir, de se diminuir a sua luz infinita, para poder criar um mundo limitado. É o valor numérico da palavra Hateva, a natureza, demonstrando que a fonte da natureza é o nome Eloquim. Quando Deus quer fazer benevolência a alguém, ele usa um nome que simboliza a bondade, que é o nome Kel. Quando Moshe Rabbein, o nosso mestre, quis rezar para Deus, para salvar a sua irmã da doença que a afligiu, ele pediu Kel, na refana lá, Kel, por favor, redima ela. Quer dizer, o nome Kel está ligado com o nome da bondade. Quando Deus usa o nome Tzvaot, significa o Deus das ordias, simboliza o momento onde Deus precisa usar uma força para sair vitorioso contra todos aqueles que se opõem à sua divindade. E assim também encontramos que Deus usa o nome Adne, Aleph Dalet Nunyut. Logicamente, todos esses nomes que eu estou falando aqui não é a forma correta de pronunciá-los. Os nomes divinos são sagrados, nós não podemos pronunciar em vão. O nome Adne, Aleph Dalet Nunyut, aquele que nós recitamos em todas as nossas orações, simboliza o reinado divino, que Deus reina sobre todos os mundos. O radical desse nome é Senhor, Adne, meu Senhor, quer dizer que Deus é aquele que reina sobre os mundos. E assim, de uma forma geral, cada nome de Deus simboliza um atributo divino, uma forma de como ele se revela. Nossos sábios dizem que existem sete nomes divinos que não podem ser falados à toa e não podem ser apagados. Se eles estão escritos no pergaminho ou no papel, é proibido apagá-los pela santidade. Se a pessoa tem o nome de Deus escrito em qualquer lugar, não pode descartá-lo. Ele deve enterrá-lo no sanitério, no lugar exato, que é no Magnesá, que é um lugar especial para se colocar esses nomes divinos, e não podem ser apagados. Também existe o nome de Deus, Shakai, nós falamos que se escreve Shin Daletiu, basicamente nessa forma que se pronuncia, que simboliza a limitação que Deus dá para o mundo. E se Deus criasse o mundo com outros nomes, o mundo seria infinito. Então com esse nome, Shakai, quer dizer Shedai, que basta que Deus coloque uma limitação para todos os mundos. Cada um desses nomes divinos tem um atributo no qual ele se relaciona, e dessa forma Deus se expressa para todos os mundos. Todos esses nomes são nomes divinos e têm a sua respectiva importância. No entanto, existe um nome de Deus conhecido, que está acima de todos, que esse jamais podemos expressá-lo e pronunciá-lo, nem mesmo nas nossas orações, nem mesmo na sinagoga. Ele só era pronunciado no templo sagrado, no dia de Yom Kippur, em demais momentos especiais, quando os sacerdotes faziam a bênção sacerdotal, esse nome era pronunciado e não pode ser pronunciado em nenhum lugar além do templo. Esse nome é o tetragrama, o nome de Deus de Yud-Key-Vav-Key. É o tetragrama no qual Deus expressa a sua essência. Esse nome, na verdade, está acima de todos os nomes, ele rege e dirige todos os nomes divinos. Podemos dizer que ele é a luz divina que se encontra dentro de cada um desses nomes que nós falamos anteriormente. Nós não recitamos esse nome, nós falamos apenas Ado Shem, quer dizer, outro nome substituto desse. Sobre isso falou o rei Davi, nos Salmos, que ele falou o seguinte, Achem, teu nome é para sempre e a tua lembrança em cada geração. Todas as gerações nós lembramos apenas a lembrança no nome de Deus, não lembramos o próprio nome de Deus. Esse nome de Deus, tetragrama Yud-Key-Vav-Key, existem várias pontuações como nós podemos lê-lo da forma correta, afinal, nós nunca lemos, nós apenas pensamos nesse nome. Na hora que nós falamos o nome de Deus, nós apenas temos esse nome em mente, não podemos pronunciá-lo. Cabalisticamente, esse nome também tem vários aspectos. Ele pode ser pontilhado de várias formas diferentes, e pessoas, grandes cabalistas, quando fazem suas orações, eles têm em mente, cada vez que eles lembram o nome de Deus, eles têm em mente tetragrama com outro tipo de pontuação, porque eles sabem qual é o caminho para chegar através desse nome para as alturas. Mas jamais eles pronunciam, apenas eles têm em mente esse nome. Normalmente, o nome de Deus, Yud-Key-Vav-Key, o valor numérico dele é 26, mas a maneira que ele é composto, em cada letra é composta, na verdade, com seus detalhes, podemos, esse nome pode ser, chegar até um valor numérico de 45, um valor numérico de 52, 63 e 72, cada um também, com uma explicação totalmente diferente, que está acima da nossa compreensão. No entanto, todos esses nomes, inclusive o tetragrama, que é o mais sagrado de todos, são apenas um aspecto superficial divino. Deus, a essência divina, está acima do nome. Consta nos livros cabalísticos que antes de Deus criar esse mundo, só existia Deus e seu nome. Que nome é esse que existia antes da criação do mundo? Na verdade, não é um nome que conhecemos, é o raio divino. É de lá que surgiu toda a existência do mundo. Através desses raios divinos, ele conseguiu criar todos os mundos. Todos esses conceitos são conceitos muito profundos. Qualquer pessoa que estuda esses nomes, não chegam a compreendê-los de verdade. Porque nossos sábios disseram nos famosos do ar sagrado, Leit, marchavat, fissa bem, nenhum pensamento consegue captar a divindade. De qualquer forma, cada um nas suas orações, na hora que ele fala qualquer um desses nomes divinos, nós temos que ter sempre a intenção, que nós estamos rezando quando nós falamos o nome, estamos rezando diretamente para Deus, como Ele está acima de qualquer nomenclatura. Dessa forma, nós chegamos à essência divina e Deus aceita todos os nossos pedidos. Nós conseguimos receber o máximo da transmissão da bondade divina em todos os sentidos. E isso realmente, essa tem que ser nossa intenção simples, se ligar apenas com Deus, acima de qualquer nome. Dessa forma, teremos todas as bênçãos divinas para cada um, em todos os seus aspectos. Dessa forma, teremos todas as bênçãos divinas para cada um, em todos os seus aspectos.